Esse teu silêncio Aqui se teve essa tua ausência Por uma simples discussão Você corta a alimentação Por uma simples discussão Você corta a alimentação Água molha, em pedra, dura Tanto bata, tem que furar Cada louco com sua mania De graça a sociedade, bom dia Onde a fumaça, fogo Onde há dinheiro, há jogo E quem fala a verdade Não merece castigo Ei, mamãe, não lupo com sua mania Ei, mamãe, não lupo com sua mania Ei, mamãe Daí, mamãe Vamos lá, Tropicão Show Em nome do amor Das meus sofrimentos Estou cansado aqui Na estrada da vida Mistura-se a dor Com o sonho em meu peito Está chegar o fim Da tua jornada Água molha, em pedra, dura Tanto bata, tem que furar Cada louco com sua mania De graça a sociedade, bom dia Onde a fumaça, fogo Onde há dinheiro, há jogo E quem fala a verdade Não merece castigo Ei, mamãe, não lupo com sua mania Ei, mamãe, não lupo com sua mania Vamos lá, Tropicão Show Ei, mamãe Ei, mamãe Ei, mamãe Essa vai pro meu versão Meu verso, minha canção Deixei lá meu coração E não troco por portugão Já até comprei telefone Pra quando a saudade bater Nem essa bebida nova Vai tirar você de mim Ei, mamãe Não lupo com sua mania Ei, mamãe Ei, mamãe Não lupo com sua mania Ei, mamãe Ei, mamãe Ei, mamãe Amor Não é como cima Não é como cima Não é como cima